Para estudar a Palavra de Deus com profundidade, você só precisa de um celular ou um computador com acesso à internet. E isso você já tem. Acesse agora a Academia de Pregadores e comece os seus estudos. Finalize a sua Bíblia, segundo Samuel capítulo 9. E disse-lhe Davi, há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jônatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei, és tu Ziba? E ele disse, servo teu. E disse o rei, não há ainda alguém da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei, ainda há um filho de Jônatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei, onde está? E disse Ziba ao rei, eis que está em casa de Maqui, filho de Amiel. Em Lodebar. Então mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Maqui, filho de Amiel, de Lodebar. Amém? Repita comigo, Deus, o restaurador, de começos, fracassados. Pode sentar-se. Deus seja louvado pela vida do Jacos, da Talita, dos irmãos que nos recepcionam. Então, uma coisa que eu tenho aprendido sobre esse lugar é que é um exercício de permanente diaconia, né? É um cuidado. A gente se movimenta, os irmãos já vão atrás para saber se a gente está passando mal. Obrigado pelo carinho. Está comigo o presbítero Monsérgio, homem de Deus, né? E esse título, ele é pesado, mas eu conheço ele. É homem de Deus mesmo. Eu só ando com gente mais credo que eu. É. Para quando eu me bobear, me chamarem a atenção. Meus irmãos, o texto que eu acabei de ler, ele é tremendo, ele é fantástico. Mas ele tem uma tônica trágica, problemática. É um contexto de guerra. É um contexto de transição da monarquia. A Bíblia diz que Deus havia rejeitado a Saul. Lembre-se que eu tenho que fazer um paralelo entre escolher e rejeitar. Escolher e rejeitar. A palavra escolher na língua hebraica descreve a ideia de que Deus tinha muitas opções. Ele poderia escolher qualquer uma. E essa palavra é empregada quando Deus vai escolher Davi. Escolhi um dos seus filhos para ser rei de Israel, pastor da casa de Israel. Então, não é Davi por Davi. O que determina a grandeza de um homem é se Deus o escolheu para colocá-lo em algum lugar. Porque quando Deus o coloca em algum lugar, ele tem um compromisso de permanecer leal a ele. Ainda que ele seja desleal para com o investimento divino e celestial. E o contexto todo aqui se dá num contexto de transição. A Bíblia diz, no capítulo 8, você vai ouvir se repetir a expressão muitas vezes. E feriu Davi, e feriu Davi, e feriu Davi, e feriu Davi, e tomou Davi, e destruiu Davi, e apossou-se Davi. Davi vai se expandindo e o seu reino está consolidado. Ele chega ao auge. Mas o sucesso de Davi, ele é resultado de alguém que tinha um coração extremamente tratado. Porque no mundo bíblico, por direito natural, o rei que iria suceder Saúl, não seria Davi. Mas seria quem? Seria Jônatas. Mas Jônatas, em uma cerimônia, um ritual particular, ele tira o seu cinto, a sua espada, e ele diz de forma, nas entrelinhas da sua fala. Por sucessão natural, o rei é você. Mas, meu pai quer que seja eu, mas Deus quer que seja você. E o meu coração está bem resolvido com isso. Ele apenas pede, quando você assumir o trono, lembre-se, tenha misericórdia de mim. Por que ele pede essa palavra, tenha misericórdia? Porque, naquele mundo, é impressionante que quando um rei ia assumir o trono, se houvesse qualquer membro da dinastia anterior vivo, precisava ser exterminado, executado, passado ao fio da espada. E o texto bíblico diz que o drama desse menino chamado Mephibosete, começa exatamente quando ele tinha entre 5 e 9 anos de idade. Chega a notícia de que o seu pai está morto, e de que o seu avô está morto. O que a ama de Leite faz? Ela corre para fugir, para poupar a sua vida. E nessa tentativa de fuga, ele fica aleijado de ambos os pés. É impressionante que eu tenho que olhar para o texto, entender o que o texto está transmitindo de uma forma poderosa. A lei de Moisés tem um dispositivo que diz o seguinte, Todavia, se esse descendente for portador de alguma aleijadura, o deixará viver. Então, eu quero que você entenda que as cicatrizes, os traumas que você tem consigo, são provas poderosas de que você sobreviveu até aqui, por causa da misericórdia. São marcas de Deus, declarando o cuidado dEle no seu trajeto. Eu tenho uma mente imaginativa, e eu tive aqui uma experiência, quando eu estava sentado, olhando para cada um de vocês, e vendo vocês retrocederem a condição de crianças. E cada um de nós, aqui foi criança. Eu olhei para o Silvano, e vi aquele menino correndo, jogando bola, porque ele tem uma pinta de jogador, né? Eu olhei o pastor Moisés, olhei o irmão aqui, olhei o Jax, o Sérgio, olhei o Sérgio. Eu me lembrei de mim mesmo, sempre com o chinelo amarrado com arame, sempre ranhento, esquisito, tímido. E eu me vi crescendo no processo de crescimento. E eu me lembro, e observo ao perceber isso, que cada um de nós teve um começo, uma história. E os nossos pais tinham os melhores projetos. Até mesmo pessoas de fora do nosso ciclo familiar olhavam para a gente e diziam assim, Pode ser que esse menino se torne alguém. E a gente tinha tudo para ter um começo maravilhoso. Mas não tivemos, a maioria de nós não teve. Aos 16 anos eu perdi meu pai, ingressei no ateísmo, comecei a fumar. Fumava duas carteiras de cigarro por dia. Era revoltado. Eu tinha tudo para ter uma infância boa. Eu tinha amigos inteligentes, estudiosos. E todos eles são médicos hoje. E eu tinha a possibilidade de me tornar médico. Mas eu tive um começo fracassado. Mas a Bíblia assegura que melhor do que o começo das coisas é o fim delas. E quando eu olho para esse texto, chega a notícia de que a alma de leite corre para tentar poupá-lo. E o deixa aleijado. Então você observa que Mefibosete começa a sua trajetória aleijado. O sonho de todo menino em Israel, pastor Moisés, era pelo menos três. Primeiro, ingressar a cavalaria real. Mas a lei de Moisés proibia aleijado de fazer isso. Entrar no ambiente do palácio e também participar das festas de Israel. E quarto, estar na presença do rei. Aleijados eram vetados até mesmo no sacerdócio. Está lá na lei de Moisés, no Levítico. Se você tivesse alguma aleijadura específica, você não poderia ser separado para o sacerdócio. Mas é interessante que quando o reino de Davi está consolidado, Deus faz Davi lembrar-se de uma promessa. O que está acontecendo aqui não é uma promessa de Deus sendo cumprida na vida de Mefibosete. Não. É Deus cobrando ao rei de Israel uma promessa que fez para um amigo. Entenda, muitas vezes a gente vai ser abençoado e beneficiado. Porque Deus coloca do nosso lado gente movida por misericórdia. E que se aliançou com a nossa alma e nos fez promessas. E Deus, por meio dessas promessas, nos abençoará. Olha aqui para mim. Deus tira o sono de Davi. E ele então pergunta. Há ainda alguém da casa de Saul? Ah, é claro que se tivesse, estaria escondido. Porque se tivesse, teria que ser morto. Entre a lembrança de Davi e uma guarnição palaciana e até Lodebar, se passaram 28 anos. Eu me pergunto, eu sempre me perguntei, por que Deus demorou tanto tempo para cobrar isso de Davi? Porque a família de Saul era uma família de gente orgulhosa. E quando Mephibosete chega, ele não chega mais carregando a herança genética de Saul. Ele é desconstruído por Lodebar. Porque quem chega diante de Deus e se reconhece como quebrado, experimentará a graça do oleiro. Ele chega quebrado. Olha aqui para mim. Literalmente, se eu fosse resumir o Evangelho, ele é uma história de fugas. E alguém disse certa vez que, bem-aventurados são aqueles que quando fogem, alguém vai atrás deles. Sabe por que você está aqui? Porque alguém foi atrás de você. Nós estamos aqui, porque lá no show de rock, o Espírito Santo falou, eu vim te buscar em resposta às orações da tua avó. Quando nós olhamos para o capítulo 9 de 2 Samuel, nós temos pelo menos 5 ou 6 grandes lições que a vida de Davi nos ensina. Agora, olha aqui para mim. Você vai perceber uma coisa impressionante. Lodebar transforma eu em alguém. Aprenda. Eu tenho sempre dito isso. A minha esposa, ela tem uma característica impressionante. Se ela estiver me ouvindo, um beijo. Te amo. Te amo para sempre. O infinito e além. Luz Buz Laidi. A minha esposa tem uma característica. Ela tem algo que a psicologia chama de neuroplasticidade cerebral. Se ela for comigo para Minas Gerais, ficar lá 15 dias, ela volta falando mineiro. Se ela for comigo para Inglaterra, ela volta falando inglês. Esses dias ela foi para Paraíba e voltou nordestina. Voltou falando nordestines assim, derrivelmente. O que isso nos ensina? Que lugares modificam pessoas e as deixam parecidas com o melhor ou com o pior desse lugar. E quem passa muito tempo em Gadara, constrói hábitos, valores e uma visão de mundo. E qual era a visão de mundo de Gadara? A visão de mundo de Lodebar era uma visão de mundo de que para ali só iriam pessoas rejeitadas. Pessoas problemáticas, pessoas que tinham os mesmos problemas, mas é dali. E eu quero que você aprenda isso. Enquanto eu estava sentado, o Espírito Santo ministrou isso no meu coração. E isso é para alguém, não é para duas, não é para três, não é para... É só para uma pessoa. Sabe, você pode achar que a rua em que você nasceu não tem nenhuma importância. Mas por causa daquilo que Deus fará em você, essa rua será lembrada por muita gente. Agora olha aqui para mim. Quando você olha, por que Deus cobra esse Davi? Eu vou resumir para você o que está acontecendo aqui. Deus está dizendo para Davi. Faça por Mephibosete o que não fizeram por você. É mesmo? Quando você olha para a vida de Davi, você vai ver que ele tem uma identidade estilhaçada, quebrada, igual a Mephibosete. É mesmo? É. Salmo 27, 10. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, todavia o Senhor me acolherá. Deus faz o solitário habitar em família. Deus pega o pobre do mundo. Isso são falas que estão atreladas à história pessoal de Davi. E é impressionante que quando Deus vai ungir um rei, sabe o que acontece? A Bíblia diz que Deus manda Samuel até a casa de Jessé, o Belemita. Jessé, o Belemita, era uma das maiores tripes de Israel. É como se Deus mandasse alguém no Amazonas achar um índio. Mas quem mandou, sabe. Porque quem Deus escolheu, está no radar de Deus. Está escondido em Deus. Quando ele chega, passa o primeiro filho. Você já ouviu isso? E Samuel se encanta, se impressiona. Ele fala assim, certamente estou diante do rei de Israel. E o Senhor disse, não. Eu não vejo como vê o homem. Eu vejo o coração. Você já ouviu isso? Mas a palavra não aqui, na língua hebraica tem duas palavras para não. Uma denota brandura, doçura, que é a fala típica dos papais. Não, filho. Assim não. O menino insiste em colocar o dedo na tomada. Aí ele fala assim, não. Não. Até que a gente deixe ele colocar. Aí ele sabe que não pode colocar mais. Daí vem a palavra exortar em grego. Mas a segunda palavra aqui é não. Ela denota frustração, desapontamento. Quando Deus diz não, Deus está desapontado no texto com Samuel. Samuel está equivocado. Do alto da sua experiência, ele olha e olha para alguém a partir de um olhar humano. E o texto vai dizer que ele desenvolve uma relação afetuosa tão grande com Saúl que Deus diz para ele. Até quando terás dó de Saúl, havendo eu o rejeitado? Observe que é da natureza humana a gente ter predileções, sentimentos e afetos por pessoas. Mas certifique-se de que as pessoas que você está amando, que você está investindo nelas, Deus também as ama. Então o texto bíblico diz que passam-se todos e de repente acontece uma coisa interessante. Eu não vim inventar. Eu trabalho com hermeneutas, porque eu não estou inventando isso. O texto diz assim, ó. Acabaram-se os mansebos. Você pensa que Samuel falou isso bem tranquilo. Quando você olhar para o texto, a construção gramatical do texto, posta Moisés. Literalmente. Samuel está tremendo. Porque ele conhece a lei, ele é representante da lei. E a lei de Moisés diz, se um profeta profetizar cem vezes e errar uma, o tal é falso profeta. Tirai o tal do meio de vós e apedrejai. Os anciãos que deram boas-vindas para ele. É de paz a tua vinda? É. O que você veio fazer aqui? Vim jantar com o Jessé. Você conhece o Jessé? Não. Primeira vez. Então por que o senhor veio? Porque Deus mandou. Tem dias que Deus vai mandar pessoas na sua casa pela primeira vez. Ninguém conhecia, mas Deus conhece. O segredo dessa mensagem dessa manhã é, seja amigo de Deus. Seja amigo de Deus. Seja amigo de Deus. Se esconda em Deus. Dependa de Deus. Dependa de Deus. Porque quem depende de Deus também será mantido, protegido, guardado, estruturado, alimentado, nutrido por ele. Mas olha o que o texto diz. Acabaram-se os mancebos. Aí é do seu pai. Aí você vai descobrir uma coisa impressionante sobre a trajetória de Davi, como ela é semelhante à trajetória de Mephibosete. Acabaram-se os mancebos. Não. Ainda falta o menor. Duas vezes aparece a palavra menor aplicada a Davi. E a que está aqui, na língua hebraica, atacom. Maldito. Estorvo. Estranho no ninho. Ela é aplicada a Davi pelo pai. O pai diz, não. Ainda falta o menor. O indesejado. E aí que Deus fala. Unge. Enche o teu chifre de azeite. Levanta-te e unge. Porque o que vem vindo aí, será o pastor da casa de Israel. Todo homem de Deus, ele é, na maioria das vezes, um sobrevivente do seu próprio ambiente doméstico. Observe que o próprio Jesus, aqueles que o conheciam, não acreditavam nele. Pensavam que era apenas o filho mais velho de Maria. Pensavam que era apenas o filho de José. Não conseguiam vê-lo como o filho de Deus. Então, desenvolva nessa manhã maturidade emocional. Pare de tentar provar que você tem comunhão com Deus. E que Deus tem alguma coisa com você. Quem vai mostrar isso não é você. É Deus. É o próprio Deus quem fará isso. E onde é que está, na vida de Davi, a fragilidade? Quatro coisas. Senso de valor próprio. Senso de competência. Senso de utilidade. E senso de pertencimento. Senso de valor próprio. Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas? Senso de competência. Eu bem conheço a tua presunção. O irmão mais velho diz isso. Senso de utilidade. Você só serve para cuidar de coisas poucas e pequenas. Sabe o que é que é Davi? Achei a meu servo Davi. E o retirei de trás das ovelhas malhadas. E o fiz pastor ou chefe da casa de Israel. Senso de pertencimento. E eu vou dizer isso aqui com toda a propriedade. A mesa de um judeu, lá se senta por ordem de idade. Do menor até chegar o pai, depois a mãe. Nenhuma vez na Bíblia. Você vê Davi sentado na mesa. E eu não estou inventando o texto. Me permite pensar isso. Há algum problema muito sério em andamento. O que acontece ali? Rejeição. A rejeição é uma moléstia emocional. Ela pode vir de dentro para fora. Ou de fora para dentro. Há aqueles que nos rejeitam. Mas há aqueles que se rejeitam. Saúl, Mephibosete, ele se rejeita. Quem sou eu? Um cão morto. Para tu teres lembrado de mim. É assim que ele se vê agora. Mas é impressionante. Que antes de Deus trabalhar. Para que Davi chegasse a um lugar de honra. A um lugar de destaque. Deus o cura naquilo que é fundamental. Entenda. Deus não quer apenas nos dar lugares de honra. Deus quer nos curar. Nas nossas relações. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Eu posso deduzir. Porque o texto me dá a ideia. Que Davi tinha 19 anos e 6 meses. Mais ou menos. Mas ele não é convocado para o exército. Por quê? Porque tem alguma coisa acontecendo ali. Mas de repente. Sabe o que acontece? Quando Samuel se levanta com um chifre de azeite. Acontece aqui uma coisa poderosa. Que irá curar a alma de Davi. Enquanto eu vou declarar. Vai curar a sua também. Sabe o que é dito? 19 anos e 6 meses. O seu pai diz. Não. Ainda falta o menor. Ainda falta o indesejado. Então há uma grande probabilidade. De ele nunca ter sentado naquela mesa. Sabe qual é a primeira coisa que Samuel diz? Ninguém vai se assentar nessa mesa hoje. Enquanto ele não chegar. O teu coração não deseja trono. Deseja mesa. Mas quem deseja mesa. Deus pode colocar também no trono. Sabe por quê? Porque quem não tem relações sadias na mesa. Torna-se perigoso. Eu estudo comportamento humano. Eu sou apaixonado por psicopatologia. E os traços biográficos de Davi. O fazem alguém profundamente inclinado a ser um grande sociopata. Mas sabe por que? Que ele não se torna um criminoso. E um rei assassino. E sobre ele não se aplica a fórmula profética clássica. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Porque o Senhor se encontrou com ele. Na solidão das campinas da Palestina. E transformou Davi em músico. Em poeta. Para depois torná-lo guerreiro. Todo homem de Deus. É uma mistura de razão. E de sensibilidade. Ele precisa agir. Mas ele precisa depender. Ele precisa agir. Mas ele precisa depender. E Deus nos conhece. Davi é um modelo. E Deus o chama de. O homem segundo. O meu coração. Quando Davi se rende. Ele se rende sem reservas. Ele não coloca. Máscaras no problema dele. Ele se derrama. E Deus ama a gente sincera. Deus ama a gente sincera. Deus ama quem? Olha para si e diz Senhor. Tu sabes o que habita aqui dentro. Algumas vezes. Quando eu estou em alguns lugares pregando. Eu penso Deus. Eu não tenho nenhum mérito. Para estar aqui. Por que eu estou aqui? Aí o Espírito Santo sempre me lembra. É por graça. É por graça. É por graça. É a graça. E você vai ver que Davi. Vai se tornar um rei importante. E saudável. Porque Deus o cura na mesa. Porque o capítulo nos ensina. Primeiro. Ensina a partir de Davi. Como lidar com os inimigos. É impressionante que Davi tem a oportunidade de três vezes matar Saul. Mas não toca. Sabe por quê? Porque quem tem comunhão com Deus e anda com Deus. Ele respeita a unção e a honra. De estar sobre aqueles que estão com Deus. E ele entende que ele não precisa. Sabe por quê? Olha aqui para mim. Quem está me ouvindo diz amém. Davi teve a oportunidade de matar. Mas quando Deus vai falar com Davi. Deus fala assim. E Saul. Que eu tirei do teu caminho. Você não precisa tirar ninguém. Quem tira é Deus. Deixa e respeita aquilo que está na vida dos outros. Honra. O que a gente aprende com Davi, pastor? A gente aprende a distinguir quem são inimigos. E quem está debaixo de autoridade. Sabe? É impressionante que com Saul. Davi tinha enfrentamentos. Com Jônatas. Ele tinha aliança. Saiba quem é inimigo. Saiba com quem você tem aliança. Porque a sabedoria fez... Sabe o que é impressionante? Davi sabia. Saú. Eu tenho enfrentamentos. Mas eu não toco nele. Jônatas. Eu protejo. E eu faço promessa para ele. Sabe por quê? Embora pertencendo a mesma corte. Ambos tinham posturas diferentes em relação àquilo que Deus pretendia fazer acerca da vida dele. Uma terceira coisa que a gente aprende aqui. A diferença entre príncipes honrados e plebeus. É a forma como lidam com as suas promessas. É aqui que começa a mensagem. Porque Deus diz. Você fez uma promessa para Jônatas. Agora aqui, olha. Deus curou Davi ou não curou? Agora Deus vai usar alguém que foi curado para curar outros. Você vai sair daqui curado. Para curar outros. Olha o que acontece. 28 anos se passaram. Sabe qual era o maior temor de Mephibosete? É que um dia alguém batesse na porta e dissesse. É aqui que mora o senhor Mephibosete? É. Chegou uma guarnição na casa dele. Na casa de Mica. Em Lodebar. Lodebar. Aqui não cresce nada. Não é um lugar para se viver nem para se construir história. É um lugar para apenas esperar a vida passar. E nós somos gente que tem uma relação redimida com o tempo. O tempo é precioso. O tempo não é dinheiro. O tempo é oportunidade de crescer em comunhão com Deus. O tempo é oportunidade de fazer fortuna. Não. De deixar legado. O tempo não pode ser aproveitado apenas para construções materiais. Mas para construções espirituais. Olha aqui para mim. Então ele teme durante 28 anos. E o que ele temia chegou. Um dia chegou. Ele se despede da esposa e vai embora. Ele tem um temor terrível. Vou ser morto. Mas é aqui que você presta atenção em mim. Ele não podia entrar em Jerusalém. Ele não podia participar das festas de Israel. Ele não podia entrar no palácio. Ele não podia entrar na presença do rei. A primeira coisa que acontece. A cultura trata assim. Quando ele chega perto de Israel. Pegam aquelas roupas dele. Queimam. E lhe dão vestes novas. Para entrar num ambiente que é dedicado a Deus. Jerusalém é a cidade de Deus. E é dito a ele. Vista essa roupa. Porque quem vai para Jerusalém. Não pode entrar vestido como quem vem de Lodebar. Isaías 57.10 Eu me alegro em meu Deus. Porque ele me vestiu com vestes de vida eterna. Com vestes de salvação. Com vestes de justiça. Ele não está entendendo nada. Ele pensa. Meu Deus vai ser um ritual elaborado. E me vestiram a caráter para me matarem. Ele é introduzido dentro de Israel. Ele não entende mais nada. Vão me matar. E vai ser na frente de todos. Levam ele para a presença do rei. Ele diz. Vai ser uma cerimônia secreta. Eu vou ser morto diante da elite. Para bom entendedor. Sabe o que é que a Bíblia diz? Que as portas se abrem. E a primeira coisa que Davi fala. Irmãos. Quem foi curado carrega cura na boca. Quem foi curado carrega cura na alma. Mefibosete é doente de medo. 28 anos. É tanto medo que ele se tornou um cão aos próprios olhos. Sabe qual é a primeira coisa que Davi diz? Mefibosete. Não tenha medo. Curou. É assim que Deus está dizendo. Você não vai entender nada. Você não vai entender nada. Apenas. Viva o processo. Viva o processo. Viva o processo. Viva o processo. Eu sei para onde estou te levando. Não é para a morte. Não é para a vergonha. Olha aqui para mim. Deus vai te levar de volta. Ao lugar. Onde você fracassou no começo. Mas você vai agora carregando a chancelaria do Espírito. Você saiu de lá como aleijado. Para receber cuidados. Mas agora você vai voltar como membro da família de Deus. Eu acho que o pulmão está bom. Sabe por quê? Porque a gente aprende. Que homens de Deus. Cumprem as suas promessas. E honrem as suas palavras. Agora. Olha aqui para mim. Sabe o que esses textos nos ensinam? Que ninguém vive promessas. Sem viver mudanças. E essa mudança de Mefibosete. É de lugar. O que Deus tem para Mefibosete. E que está garantido por herança real. E por promessa de um amigo. Não é em Lodebar. É em Jerusalém. Então não estranhe. O que eu estou pregando. Tem gente me ouvindo em muitos lugares. Deus vai lhe mudar de endereço. Deus vai lhe mudar de lugar. Para que Ele cumpra aquilo que Ele está tramando. Trabalhando até agora. É mesmo é. A mudança de endereço de Lodebar para Jerusalém. Literalmente. Gera a mudança de atitudes. É preciso despice da cultura de Lodebar. E no que ela me transformou. Olha aqui para mim irmãos. Sonhos. A gente luta por eles. Mas propósito se vive. Alinhando-se a vontade de Deus. Não tem como viver promessas. Vivendo com atitudes e cultura de Lodebar. Quem quer viver promessa. Tem que carregar na alma a cultura de Jerusalém. A cultura do reino. Os valores do reino. Eu não vim ofender ninguém. Mas olha aqui para mim. Quem mentia não mente mais. Quem adulterava não adultera mais. Quem passava a perna nos outros não passa. Do contrário. Se torna guardião. Da conjugalidade alheia. Ele é honesto. Ele é íntegro nas pequenas coisas. Porque o reino de Deus produz ética nas pequenas coisas. E eu tenho uma boa notícia. Seja ético. Seja verdadeiro. Seja pequeno nas coisas pequenas. Porque existe uma promessa. Como fortes fiel no pouco. Sobre o muito te colocarei. Levante a sua mão. Existe uma unção de cura. Nesta manhã. Quando eu estava. Vivendo aquilo que chamam de arrebatamento de sentidos. O Espírito Santo disse para mim. Todas as vezes que você pregar. Declaro e cura. Porque assim como eu te curei. Eu vou curar. Eu vou curar. Eu vou curar. E estes sinais. Seguirão. Aos que creem. Em meu nome. Em meu nome. E forão as mãos sobre os enfermos. E os curarão. E os curarão. E nesta manhã. A cura de Deus. É sobre a tua rejeição. Você não é órfão. Você não é órfão. Você não é órfão. Você foi adotado. Você foi adotado. Em Lodebar você era órfão. E fugitivo. Em Jerusalém. Você é membro da mesa. E uma coisa que foi dita nesta manhã. Sobre dependência. Ainda que Deus me faça Senhor sobre os homens. Eu só permaneceria nessa condição. Se eu permanecer servo. E Davi sabia disso. Davi mergulhava diante do Senhor. É impressionante que a expressão feriu e tomou. Ela aparece repetidas vezes no capítulo 8. Mas quando ela aparece no capítulo 9. Ela não tem uma tônica destrutiva. Porque toda vez que aparece no capítulo 8. E tomou Davi. E feriu Davi. É destruindo aquilo que está no seu caminho. Para expandir o seu reino. Mas quando chega no capítulo 9. E no versículo 5. Diz. Então Davi tomou. De Mica. Amei Fibuzete. Ele disse. A partir de agora. Você está sobre os cuidados do rei. Sobre a proteção do rei. Sobre a chancela do rei. Ei. Não ignore isso. Isso não é para mexer com as suas emoções. Você está vivo. Porque Deus te guarda. Você está vivo. Porque o reino te protege. Essa semana. Eu tive um prejuízo. Apressado. Fazendo um movimento rápido. Eu dirijo muito rápido. Para deixar a esposa em casa. Para ir para a faculdade. Eu bati num carro. Batei na ranha. E eu falei. Parei o carro. Meu amigo. Eu preciso ir para a universidade. Pega aqui meu contato. Sabe que você está conversando com um homem. Sério. O que eu prejudiquei. Eu vou pagar. Né. E começou aquela enrolação. Porque o carro não era dele. E ele era um estrangeiro. Era um argentino. E tinha um filho autista. E eu. Me demorando. Porque eu tinha muita coisa para resolver. Eu ouvi. O Espírito de Deus dizendo. Pare tudo que você está fazendo. E restitua. Tudo que merece. O fulano. Ele é meu servo. Eu descobri que o argentino era crente. Quando eu encaminhei tudo. Me manda teu fixo aí. Porque eu tinha recebido de oferta no congresso. E foi embora. Quando ele. Quando ele. Quando eu. Quando eu. Quando eu. Quando eu. Quando eu. Eu vou conseguir pagar o meu aluguel. Eu tenho um filho autista. O senhor te recompensará. Eu sei quem falou comigo Escute uma coisa Tem horas que a gente tem que parar o que está fazendo Para dar prioridade Ao que Deus quer O que Deus quer Eu falo isso sem medo Porque eu não tenho medo de falar as coisas Não me preocupo com isso Deus falou assim, cuida dele Porque ele é estrangeiro E você também É estrangeiro aqui Não se esqueça Não trate mal ninguém Você é estrangeiro, você é estranho Você carrega a marca do reino Você foi, sei lá, para outro mundo Você é de outra realidade Você é estrangeiro Nunca se sinta cidadão deste mundo Você não é Você é estrangeiro Você está encaminhada para o reino de Deus Só que o valor da O valor da batida Dava um valor Quem foi que disse que Deus mandou dar só o valor? Manda mais Manda mais E eu mandei Fiquei sem dinheiro, mas mandei Sabe por quê? Porque eu sou do Senhor E o meu irmão é do Senhor Eu sei que eu já contei isso aqui Eu não tenho problema com repetir as coisas Eu gosto Um dia eu fui pegar minha esposa No shopping E tinha um rapaz jogando bolinha para cima De calção, bermuda Cheio de tatuagem E o Espírito Santo falou assim Dá tudo o que tu tem para o meu servo Eu olhei assim Não tem cara de servo não, Senhor Acho que às vezes Deus olha para mim e fala assim Esse menino é esquisito Porque eu falo mesmo Não tem cara de servo não Mas é Quando eu dei tudo Para ele Ele segurou minha mão e disse Que o Deus de Abraão De Isaac De Jacó Que é o Deus dos meus pais Lá no sul da Argentina E é o Deus dos teus pais Lá no interior da Paraíba Te recompense Ei Jamais exista aquilo que Deus manda você fazer Sabe por quê? Porque tudo aquilo que você Em obediência entrega para o reino O reino devolve de forma contabilizada Você que está me ouvindo E está vendo esta obra Tem gente que está me ouvindo agora Que consegue remover com o dedo O que é problema aqui do bom samaritano Então em nome de Jesus Não seja avarento Partilhe Do espírito do reino O reino não é tirar O reino é dar E quem dá E quem dá Está debaixo da bem Aventurança do reino Jesus disse Melhor é dar Tudo aquilo Quem está me ouvindo diz amém Tudo aquilo que nos pertence Por herança divina Nos será entrego Por gente levantada por Deus Para esse propósito Calma Você deu glória Mas você não entendeu Eu vou falar ainda Presta atenção Entra em cena Uma figura chamada Ziba E o nome dele não é por acaso Porque Deus escreve Está se persinalado Ziba é zombador Falta alguém ainda Na casa de saúde Tem alguém ainda Tem um aleijado Mas sabe quem é Que Davi chama Ziba A partir de hoje Mephibozete Será Cuidado por ti Olha aqui para mim O texto diz assim Olha eu amo Eu amo a Bíblia E Ziba tinha Quinze filhos E dez servos E dez servos E o texto diz E o príncipe não tem Mas é impressionante Mas é impressionante Ele não tem muitos filhos Mas esse filho Presta atenção Presta atenção Presta atenção Por favor O que está acontecendo aqui Presta atenção A criança Mephibozete Que saiu Fugida e traumatizada De Jerusalém Agora volta Agora volta com o menino Da minha infância Da minha infância Empurrado para fora Escola de escola unical E profetizaram E profetizaram O seu fim é desviado Você é curioso demais Você é questionador demais Não é É porque Não era o chamado deles Era o meu E eu tenho que trabalhar Naquilo que Deus me deu Não se envergonhe Porque o seu ministério E a sua chamada Pode gerar problemas E incompreensões Mas quem lhe deu Foi Deus Cuide dele Cultive ele Trabalhe ele Porque quem respalda ele Quem sustenta ele Quem blinda ele É Deus Deus blinda das piadas Dos comentários malignos E perversos Mas quem te chamou Foi Deus Olha aqui pra mim Mefibosete passou 28 anos fugindo E Ziba Passou 28 anos Fazendo filhos Mas esses filhos Não vão ocupar a mesa Eles vão servir A Mefibosete Não se revolte Com os injustos Que prosperam Injustamente Segue o teu caminho reto Ontem eu estava na mesa Com o pastor Rosanildo de Blumenau Pegando lá Na escola agrícola E ele me disse A palavra retidão Em língua hebraica É aquele que é reto Não é aquele que é excelente É aquele que mesmo Às vezes meio tonto Ele não sai da linha Ele não sai da linha E o Senhor Não se esquece Dos retos Não viva nessa manhã A síndrome de Azaf Os meus pés Quase que se desviaram Porque eu olhei Para a prosperidade Dos ímpios Até que ele diz Até que eu entrei no templo E eu descobri Que o meu entendimento Estava embrutecido E ele termina Dizendo uma coisa magnífica E a minha alma Quer dizê-la Nessa manhã A quem tenho eu No céu Além de ti E não há bem Ele descreve Deus como bem também E não há bem Que eu precise Que não há ti Sem coisa se vive Sem a presença Não se vive Sem coisa se vive Sem a presença Não se vive Sem a mesa farta Se vive Mas o que dá sabor A mesa É a presença É a presença E você tem a presença Você tem o tempero Dos grandes chefes Você tem a presença Você tem o sal do reino Aleluia Escute que eu vou lhe dizer Isso aqui é profético Quando chega o tempo De Deus lhe honrar E de lhe restituir Vão lhe achar Aonde você estiver escondido Só que É impressionante Que Mephibosete Ele está com medo E a restituição Nesse texto Ela é proporcional A condição Da promessa Que me encontrou Literalmente As terras foram devolvidas A Mephibosete Sim ou não? Mas Aleijado Pode trabalhar a terra? Não Não pode As terras foram devolvidas A Mephibosete Mas quem irá trabalhar ela Será Ziba Servo de Saul Pode ficar tranquilo Quando Deus lhe mandar Para algum lugar Senhor Não sei o que fazer aqui Não é você que vai fazer Já está tudo encaminhado A vida cristã Ela gira em torno De uma afirmação da cruz Detelestai Está consumado Poderoso É aquele que começou A boa obra Ele há de concluí-la Ele há de concluí-la Ele há de concluí-la Até o dia de Cristo Escute o que eu vou dizer Eu notei isso aqui Eu notei isso aqui Em oração Deus não me dá desafios Que as minhas aleijaduras Não dão conta De enfrentar Deus me dá desafios E Ele sabe As minhas limitações Mas ao lado As minhas limitações Ele coloca gente Que sabe fazer O que eu não sei Que tem condições Que eu não tenho Que tem habilidades Que eu não tenho Ele diz Você guia E eu ajudo Guarda essa palavra Ela é profética Eu estou terminando Em Israel A riqueza de um homem Ela é medida Pela quantidade De filhos Pela quantidade De poços De águas E também Até pela quantidade De mulheres A cultura bíblica A promessa E a honra De cumprir Essa promessa Por parte de Davi Remove um duplo Estigma De Mephibosete Ele é Aleijado E pobre Quem está me ouvindo Diz amém Ele é aleijado E pobre Aleijado e pobre É aleijado e pobre Ele é aleijado Mas come na mesa Do rei Você não vai deixar De ser aleijado Você tem sempre As suas aleijaduras Eu tenho as minhas Aleijaduras Mas mesmo aleijado A gente come na mesa Do rei Come, come, come Come, come, come Ele tem um filho Apenas Mas é príncipe Ziba tem 15 Mas é servo Não é quantos filhos Você tem Mas é o destino Que você E as promessas De Deus Dão a eles Aleijado O primeiro Filho de Ana Após a esterilidade Era sacerdote Juiz E profeta Os filhos de Penina São figuras Anônimas Na história Olha aqui pra mim A cobertura espiritual De pais e mães Quem está me ouvindo Diz amém A cobertura espiritual De pais e mães Estabelecem Que lugar Os seus filhos Ocuparão na história Eu tenho dois filhos Thomas e o Pierre O mais velho Disse eu Ele chega pra mim Constantemente É estudioso É inteligente Ele tem 15 anos Já leu mais de 500 livros Papai Nunca vou ser pastor Papai Eu nasci pra ser rico Papai Pode se doar Pode se desgastar Pode até ficar doente Na obra Porque eu vou ficar rico E quem vai cuidar Do senhor na velhice Sou eu Deus vai me levantar Pra isso E eu falei Deus enriquece o menino Mas o outro não O outro ele é generoso Ele gosta de gente Ele não gosta de coisas Ele gosta de gente Esses dias ele descobre a mim Papai Eu amanheci hoje Com uma vontade De ajudar a gente pobre Eu falei Então começa por mim Como é que eu sei A natureza do reino De cada um deles Eu voltei de um congresso É muito comum Eu vou em um congresso Eles não pedem nada Mas as pessoas Me ofertam E colocam dinheiro No bolso deles Porque Deus sabe Do que eles precisam E eu peço Diante de Deus Eu peço Aí esses dias O Pierre Me abraçou assim Por trás Todo suado Esse olho O meu cheiroso Seguinte O senhor tem semeado Tanto na minha vida Eu queria semear Essa oferta Que eu ganhei hoje Aqui Rapaz Me deu cem reais Eu falei Esse menino É crente Porque dar dinheiro Nessa idade Tem que ser crente E na medida Que você dá Volta Na medida Que você dá Volta Esse dia Ele me pediu Papai Eu quero uma bicicleta Eu quero uma bicicleta Eu quero uma bicicleta Eu falei Filho Tá Papai não tem tempo De resolver Isso agora Papai está muito ocupado Mas papai vai te dar No nada Eu estou caminhando No baldeiro Com a esposa Eu vi um irmão Todo tatuado Mas ele é tatuado Todo Você tem uma ideia Ele é tão terrível Que ele passou Cinco anos Na solitária Imagina como ele é bom Mas hoje Ele me Me acorda na rua Ele chora Ele é totalmente Quebrantado Ele mudou Ele é mecânico Hoje Ele falou assim Pastor Deus me disse Que o seu filho Pediu uma bicicleta Do senhor É verdade O Pierre Arregalou os olhos Assim A bicicleta está na oficina tal e tal e tal É só passar lá e dizer que Já deixei a autorização para o senhor pegar Escute Na medida em que a gente se gasta Para viver as promessas de Deus Deus cuida dos nossos filhos Eu preciso terminar, pastor Só que olha aqui para mim Pra Ziba Não se trata de um membro da família real É só um aleijado Tem gente que vai olhar para a gente sempre assim Sempre assim Sempre assim Lá no Nordeste Para alguns amigos da infância Eu ainda sou o doidinho de Maria O doidinho de Maria Que cresceu, que se formou, fez faculdades Se tornou pastor Mas é o doidinho de Maria Não importa O que me define não é o que eles dizem É o que o senhor diz de nós Porque nós tememos Porque ele está se infiltrando na igreja Para mim Ele é vaso escolhido É a opinião de Deus De Jesus sobre Saulo Só que olha para mim aqui Eu preciso terminar com isso Aprenda uma coisa nessa manhã Aleijaduras não tratadas Estabelecem endereços E destinos Se eu não deixar Deus me curar Me tratar Eu corro o risco de voltar Para o lugar De onde a mão da graça Me arrancou É impressionante Que Lodebar Tem a ver com lugares Em que memórias sobrevivem E nos desafiam a agir de modo Gracioso Eu vou repetir para você Você precisa cruzar A história de Davi Com a história de Mephibozete Os dois são traumatizados Eu estudo comportamento humano E a luz do comportamento humano A luz de algumas escolas De entendimento A razão pela qual Davi Pecou contra Bate-seba Não era por pura maldade Sabe por quê? Porque quando Natan vai repreendê-lo Sabe o que Natan diz? Se as mulheres que você tem São poucas Deus lhe daria mais Não é mulher Era Afirmação Sentir-se acima da lei Sentir-se importante Ele pecou Ele foi tratado pelo Senhor do Tério Mas o que está em Davi Não é um espírito de adultério É um espírito não tratado Ele era doente E ali Ocasindo a sua queda Mas por essa razão E eu vou dizer isso De forma profética Para você que está me ouvindo aqui E você que estiver me ouvindo Em qualquer lugar do mundo Deus vai curar isso Para que quando você chegar Aos lugares altos Chegue bem acompanhado Aleluia Escute A gente é pequeno A gente é pobre A gente tem as nossas legiaduras Mas você tem que ter O mesmo espírito do reino Do indivíduo que resolveu desafiar Pela primeira vez A escalada do Monte Everest Quando ele foi Voltou fracassado No começo Bem jovem Quando ele voltou Houve uma comissão de recepção Com um grande Dread Dopp Estava escrito Estava a montanha desenhada Para humilhado Porque ele não escalou Ele chegou bem pertinho Do Dread Dopp Ou banner Ele falou assim Você não pode crescer mais Mas eu Com a ajuda do Senhor Continuarei crescendo Ele escalou seis vezes Novamente E atingiu o topo Batendo o recorde Só que um dia Ele está lá velho Ele gostava de ficar lá Por uns dias Subiu um jovem O jovem subiu Ficou de pé Consegui Ele se levantou E disse Meu filho O problema não é subir Aqui tem rajadas de vento A única forma de ficar de pé Sobre o Everest É de joelhos Se ajoelhe Se ajoelhe Porque eu já estive de pé E quase caí Se ajoelhe Se ajoelhe E permaneça Nos lugares altos Dependa de Deus 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 Eu presencio Tanta maldade Tanta maldade Tanta perversidade Tanta injustiça Que o outro estava na mesa Com o pastor Rosanil do Amorim Um grande pregador Pastor E ele Eu disse pra ele Não tem uma semana Em que eu não pense Em morar lá no meio do nada Distante de tudo Mas o problema Não é os outros O problema Só eu mesmo O problema É a minha natureza O problema As minhas aleijaduras Que me atormentam É os meus medos Não tratados Mas essa manhã Essa palavra Ela é profética Deus está lhe curando De tudo aquilo Que lhe acompanha Você começou Fracassado Mas não vai Terminar Fracassado Você começou E a sua caminhada Foi abortada Mas é tempo De restituição De restituição Olha aqui pra mim Olha aqui pra mim Mefibosete A partir de hoje Todas as terras Do teu pai Serão restituídas E tu de contínuo Comerás pão A minha mesa Lá embaixo diz Ziba Tu trabalharás Pra que não falte Pão na mesa Do meu servo Ziba Olha aqui pra mim Aqui irmãos Mefibosete Agora tem duas mesas Duas mesas A mesa dele E a mesa do rei Você tem a sua mesa Tem Mas você também Tem a mesa do rei Você pelo menos Uma vez Participa da santa ceia É a mesa do rei Não tem dignidade Não tem mérito Você se aproxima De cabeça baixa Tremendo Às vezes o mês Foi horrível Mas a graça diz Isso aqui não é Pra gente perfeita Isso aqui é pra gente Que reconhece As suas aleijaduras A toalha da graça Acobre Senta e come Senta e come Senta e come Fica de pé Por favor O capítulo 8 diz E Davi feriu E Davi feriu E Davi feriu Quando ele deseja Construir uma casa Para o senhor O senhor diz Que as mãos dele E a sua espada Estão banhadas de sangue Mas é impressionante Que quando Mephibozete Descendente Da dinastia anterior Que torna Os olhos Dos que observam De certa forma O seu reino Ilegítimo A espada A espada de Davi Mata Inimigos Mas não mata Aleijados Porque Davi É curado Deus vai lhe curar Pra o lugar Onde ele lhe colocar Você nunca usará Esse lugar Escute Deus não coloca a gente Em lugar alto Pra gente ser visto É pra ver melhor Vamos orar Eu sinto a presença De Deus Espírito do senhor A tua palavra Foi pregada Nesta manhã Muitas são As minhas Limitações A quem me escute Nesta manhã Com ouvido crítico Lá longe Senhor E não concorde Com as Exegeses Não exegeses Que eu trabalhei Do texto Mas os princípios Estão sendo liberados E o princípio É de cura O princípio É de restituição O princípio Nesta manhã Senhor O senhor está dizendo Que tu és o Deus Que restaura Os começos Fracassados Tu és o Deus Que restaura Os começos Fracassados O teu fim Será Diferente Do teu Começo No começo Você começou Quebrado Você agora Está remendado Mas a cola Da graça Não deixa Você se quebrar A cola Da graça Te sustenta As mãos Da misericórdia Não deixam De trabalhar Em ti Eu vou repetir Desta manhã Você tem Aleijaduras Mas você come Na mesa Do rei E cada vez Que você come Na mesa Do rei A sua identidade É restaurada Olha Escute isso Quando Quando Ziba Fala Sobre Mivocete O vê Como um objeto Mas quando Davi o chama E o descreve O descreve Pelo nome O seu nome Pode estar Atrelado A memórias Na vida Das pessoas Que lembram De tudo Que você fez Mas nesta manhã O senhor está dizendo Mas eles também Terão que tomar Conhecimento Não do que você Fez Mas do que eu estou fazendo Do que eu estou fazendo Do que eu estou fazendo Receba essa palavra De cura Eu declaro Sobre a tua vida Três coisas E você diz amém Na medida em que eu declaro Eu declaro A paz de Deus Que excede Todo entendimento Eu declaro Longevidade A benção do Senhor Enriquece E não acrescenta dores Eu declaro Saúde Sobre a tua alma Sobre o teu corpo Sobre o teu espírito E quando alguém Dizer pra você Ei Aleijado Eu conheço O teu passado Diga Sim Eu sou aleijado Mas a tua área da graça Me cobre Eu sou aleijado Eu sou aleijado Eu sou aleijado